Se caiu de bico Vai ser um pica-pão Mas é um boomerang Vamos ver esse Vai estar meio de bico Tá, retornou um pouco Um pouquinho, mas retornou Vamos ver esse Nossa, esse veio Olha, tem potencial de chegada Muito bom Tem potencial isso aqui Vamos lá de novo pra ver se é verdade ou não É, e veio mesmo Pesado Bem pesado Mas boa, vem Muito bom Vamos ver esse aqui Elasca Também Boa bem, olha Chegou Retornou Nossa, esse foi embora Minha nossa, esse aí foi pro mar Vamos ver se esse vai também Uhul Veio Bem-vindo Bem-vindo na onda Minha nossa Olha onde te foi parar Chegou Aqui É, testando aqui os boomerang Aqui na praia Hoje o mar está de ressaca A ondulação está muito forte Aqui Chegou Olha aí O último Apareceu ele Muito bom E aí